Essa é uma raquete falsificada, e já tem um montão delas no mercado brasileiro. Fica com a gente pra não cair em nenhuma roubada. Porém, antes de mais nada, eu vou te pedir pra se inscrever no nosso canal e clicar no sininho pra ficar por dentro de todos os nossos vídeos. A raquete original tem apenas 14 furos. A falsificada tem 28 furos. A raquete original não tem um escudo com as cores da bandeira da Itália no lado direito. Já a falsificada tem. Na raquete original, todas essas partes que você vê em branco são, na verdade, aquele furta-cor. Já na raquete falsificada, é um branco comum. Na raquete original, você consegue ver as tramas de Kevlar ao fundo da face. Já na falsificada, o fundo da face é apenas uma pintura azul escuro. O coração da raquete original é bem diferente do coração da raquete falsificada. Na original, ele é prateado com detalhes em preto. Na falsificada, ele é branco. Na original, ele tem cantos secos. Na falsificada, arredondados. E agora um resuminho de tudo que a gente falou. Você quer ainda mais conteúdo a respeito de beat tênis? Então dá um pulinho nas nossas redes sociais.